Para tudo que o nosso assunto agora é International Superstar Soccer Simplesmente um dos melhores jogos que já foram criados Ah, qual é? O duvido encontrar o jogo onde tu pode transformar o juiz num cachorro Mas enfim, vamos começar do começo onde tudo começou, o que também é o princípio de tudo International Superstar Soccer é uma série de games de futebol produzidas pela Konami E pra época ela tinha gráficos e jogabilidade de alta qualidade Foi bastante popular na Europa e na América Latina nos anos 90 Mas começou assim, a Konami lançou em 94 o Perfect Eleven Um jogo que trazia detalhes nunca antes vistos em um game de futebol 16-bits E lembrando que 94 teve a Copa do Mundo, então tinha bastante inspiração Romário, parte o machinho, a esperança é sempre você Vai Romário, vai Romário, acredita Faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto Os nomes dos jogadores não eram reais, mas eram inspirados naqueles que participaram da Copa do Mundo Cada um tem uma característica, além do número correspondente em seu uniforme E as novidades não pararam por aí Perfect Eleven foi o primeiro do gênero a ter narração dos lances O jogo vendeu aproximadamente 280 mil cópias no Japão E o sucesso motivou a venda nos mercados ocidentais Em 95 ele chegou nos Estados Unidos e na Europa Com o nome de International Superstar Soccer Não muito tempo depois, a Konami lançou o jogo Kikyu World Soccer 2 Fighting Eleven E no mesmo ano ele é lançado no ocidente com o nome International Superstar Soccer Deluxe Essa sequência tinha um número maior de seleções Novas animações Jogabilidade melhor E mais detalhes E os uniformes eram mais semelhantes aos reais Tinham seis estágios diferentes e a presença dos auxiliares em campo E os bugs do jogo eram muitos Como eu disse, dava pra transformar o juiz em cachorro Mas não recaba por aí E quando você estava ali jogando com o teu amigo Tomava uma goleada Cara, dava pra fazer gols infinitos Só que pra isso, tu tinha que sofrer uma falta Ativar o goleiro Correr com ele por trás da goleira do teu adversário E chutar Gol Infinitos gols E esse foi o nosso especial International Superstar Soccer O que você está chegando com o seu carônimo